A Sala do Girassol Por 5 de outubro de 1910 Durante o reinado de Dom Manuel II, o último rei de Portugal, a instabilidade política agravou-se, bem como as dificuldades económicas e financeiras. Esta instabilidade facilitou a ação de propaganda do Partido Republicano para derrubar a monarquia. Na madrugada de 4 de outubro de 1910, um grupo de revolucionários republicanos, comandados por Machado dos Santos, concentrou-se no terreiro do Passo. Ao mesmo tempo, vários barcos ancorados no rio Tejo, nomeadamente o Adamastor e o São Rafael, içaram a bandeira republicana e, à hora marcada, bombardearam o Palácio Real, o Palácio das Necessidades. Perante isto, o Conselho de Governo aconselhou o rei Dom Manuel II a retirar-se para Mafra, juntamente com sua mãe, Rainha Dona Amélia. Na manhã seguinte, a 5 de outubro, a partir da varanda da Câmara Municipal de Lisboa, José Relvas e Eusébio Leão proclamaram a República e o fim da monarquia em Portugal. Dom Manuel II acabou por abandonar Portugal e exilar-se em Inglaterra.